Dona do Cineia vivia nesta casa da rua José Leal Martins, no bairro do Marco. Eu estava no trabalho e me ligaram que a casa tinha tombado. Aí eu vim para cá e estava essa lástima aí. Quando a casa começou a tombar, Sr. Antônio viu tudo de perto. Na experiência que eu tenho de pedreiro, foi as vigas de sustentação, ela riou pelo lado do pilar. As vigas de sustentação quebraram. Os bombeiros foram acionados e vistoriaram o imóvel, atestando o problema. De imediato, pediram para todos deixarem a casa. O corpo de bombeiro isolou a edificação e mais duas casas ao lado. Caso ela viesse a tombar, ela iria atingir duas casas, uma de madeira e uma outra de alvenaria também seria atingida. Então a nossa atitude inicial é preservar as vidas que ali estão. Então a atitude é isolar a área e acionar o órgão competente para que sejam feitos os procedimentos necessários. O assunto chegou ao conhecimento da Secretaria de Urbanismo de Belém. O diretor do Código de Posturas da SEURB diz que é necessário a comprovação de que o imóvel está prestes a desabar. Laudos das perícias realizadas no local solicitando a ação precisam ser apresentados. Não nos cabe, não nos compete também o direito de quebrar. O imóvel é dela. Se nós hoje entrarmos lá para fazer uma demolição sem uma competente devida análise, uma competente devida avaliação por parte dos órgãos competentes, amanhã eu posso estar tendo que indenizar aquele prédio. Todavia, para que haja uma demolição sumária, eu preciso estar calcado em documentos reais, documentos que possam evitar que mais tarde nós sejamos molestados pela justiça. O coordenador de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura diz que não cabe ao órgão intervir nestes casos. O CREA Pará apenas fiscaliza as obras. Nós fazemos pesquisas, inclusive, de publicação de contratos para saber aonde estão, onde serão executadas as obras. Mas eu diria que hoje a fonte de 50% das nossas fiscalizações são denúncias. Somente no ano passado, o CREA fiscalizou quase 7 mil obras em todo o Estado. 40% apresentaram irregularidades. O CREA não tem o poder de embargar. O CREA tem o poder sobre o exercício da profissão. E se, por acaso, um leigo faz uma obra sem contratar um profissional, o que ocorre é uma multa. Varia dependendo da obra. Em média, por torno de 1.800 reais. A gente sempre orienta a população que procure um profissional habilitado, um engenheiro civil, para que possa construir uma fundação que suporte o peso daquela nova construção e que não venha a causar problemas futuros e podendo causar até a perda total do imóvel.